É rapaziada do WhatsApp, tô aqui nesse jogo chamado Exit The Ganjo, há uma lenda contada em toda a galáxia DOT. Acreditava-se que ele continuava um artefato, continuava um artefato de poder imponderável, uma arma capaz de matar o passado. Eita, what the fuck? Muitos que buscaram a arma pereceram, e outros permaneceram vagando para sempre nos corredores do balabirinto. Pra sempre não, né? Porque morre, morre, né, o cara? Mas ao fazerem isso, acabaram ferindo o tempo. Eita, mano, que história mó foda, what the fuck? Cadê, cadê, cadê? Agora que o balabirinto se torna um paradoxo e começa a desmoronar, os últimos balexploradores devem... Exit The Ganjo, saí da Ganjo, ah, mano. Ah, vamos lá, né? Já começou. Olá, somente os mais valentes e engenhosos balexploradores conseguem chegar até aqui. Meus parabéns por estar entre eles. No entanto, parece que o destino não está do seu lado. Depois de tantos tiros, cada um que disparou a arma enfraqueceu a magia que mantinha essas paredes no lugar. Tendo em vista que o seu possível futuro, o seu passado, não tem mais a menor importância. Pra sobreviver, você terá que realizar uma fuga ousada. É que você precisa... Exit The Ganjo, saída Dunjo. Não há tempo de voltar para o caminho de onde você veio. Eu ajudarei você da melhor forma que eu puder, abençoando suas armas ao longo do caminho. Mas antes de tentar escapar, não deixe de falar com o Sir Manuel. Ele alega ter dominado as técnicas necessárias para sobreviver no balabirinto e certamente ajudará se você pedir. Ele está bem ali. Tá, bora lá, né? Ah, o bonequinho ali olha para os cantos. Oh, meu Deus. Eita, que bicho é estiloso. Se eu não deveria ter partido, esse lugar está instável, como pode notar. Viu? Instável. Mano, legal que eu joguei o Enter The Ganjo. E ele... Se eu não... Na minha cabeça, ele não é assim de lado, tá ligado? Tipo... Mas... Eu nunca nem consegui finalizar ele, mano. Então isso aqui é depois e eu estou boiando aqui. Ela mudou você aqui, não foi? Ai... Precisa refrescar a memória sobre como dominar o balabirinto? Comigo... Você é o Manuel? Sim. Tá, minha nossa. Aí vamos lá, certo, então. Vamos nos encontrar no corredor dos conhecimentos. Tá, bora lá. Eita, porra. Essa carinha, velho. Jovem valente, aproxime-se. Aperte E para falar. Muito bom. Excelente interação. Boas-vindas aos corredores do conhecimento. Aqui você saiu o chapéu do conhecimento. Vamos começar. Ó, chapéuzinho. Luzes. É, devido à imprudência de tantas almas arrependidas disparando a torto e a direito. Uma arma capaz de destroçar o tempo e o espaço. O balabirinto está desmoronando. Para chegar à saída a tempo, você precisa subir pela rede de elevadores improvisados no funileiro. É, instrui o meu assistente para ajeitar os corredores do conhecimento para ficarem parecidos com o ambiente que você estará em sua corrida para o topo. A primeira e mais importante lição é como dominar a cambalhota. Dá para dar uma cambalhota e você pressiona o... Tá, aqui. Tá, facinho. Ótimo. Isso aí. Era para ter escapado, né, velho, isso aqui? Acho que já chega, tá. Já que suas cambalhotas são tão excelentes, tem mais uma coisa que eu gostaria que vocês experimentassem. Há lendas sobre o antigo bala explorador que acendeu enquanto dava cambalhotas. Nós chamamos isso de cambalhota, não sei o quê. As escrituras contam que para executar essa mítica técnica é preciso acionar o botão espaço. É uma descoberta imensa. Agora eu faço de novo. Mas dessa vez tenta ir mais alto que puder. Santa Calibre, que altura? Só limite para você. Tá, eu vou lutar contra ele, provavelmente. Tá, vai. Excelente. Faça de novo. Quantas vezes, meu filho? Ai, porra. Ah, atingiram você. Ah! Demorou um pouco. Eu tomei dois tiros, velho. É que eu estava clicando no botão errado. Agora eu estou sossegado. Aê, mais uma vez. Meu filho, pelo amor de Deus. Perfeito. Agora, vou variar um pouco. As balas viram de cima, portanto use a cambalhota ascendente quando você estiver prestes a atingir você. Como é a cambalhota ascendente? Como é que a cambalhota é ascendente? Excelente. Ah, eu acho que eu tenho que descer, velho. Ah, é isso. Eu subo e desço. Dependendo de onde a bala vier. É, tá. Agora eu vou vazar. Falou. Oxe. Muito bem. Eu sou muito perigoso do seu assistente. Você não é só da minha parte. Eu não preparo para você e você pelos perigos que tal, tal, tal. É hora da sua lição final. Prepare-se. Eita, porra. Eita, porra. Aê. Aê, consegui. Ah, estou orgulhoso de você. Você parece intocável. Aqui vista o seu chapéu do iniciado. Tá, passei pelo teste. Conquista. É isso, terminamos aqui. Eu quero pegar os itens. Adeusinho. Nice, nice mesmo. É, meu amigo. Agora vai começar. Eita, porra. A mulher lá que vai me upar. Misteriosa patrona dessa câmera e das demais. Que comanda o vórtice além do véu. Eu abençoo. Sua arma. Faíscas. Tá, boa sorte. Beleza. Eita, essa aqui tá massa. Essa aqui tá massa. Eita, já começou. Minha pau. Meu Deus. Meu Deus. Quanto bicho. Nossa, não. Toma. 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 Pega a bala. Pega a bala. Pega a bala. Ai, meu Deus. Pega a bala. Meu Deus. Tô direto mudando aí. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Mano, tá mudando muito. De arma o tempo todo. Ó, essa aqui é da hora. Ai, porra. Mata, 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 mata. Ui, 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 ui. Não, não, não. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Aí. Boa, boa, boa. Nossa, velho. Até que enfim. Tá, eu tenho dinheiro já. Olha lá. Eu sou o Belo. E essa é a minha loja. A melhor do balabirinto. Adquira meus produtos todos com preços justos. E melhora suas chances de sair do balabirinto. Coração, 75. Apagão, 50. Tá, apagão, apagão. Pera, eu acho que eu tinha apagão suficiente, velho. Ei, você. O balabirinto está desmoronando. Então, sei que a gente teve algumas desavenças no passado. Mas, nessa última hora da balabirinto, vamos trabalhar juntos, tá? Para a minha sinceridade, tenho um presente para você. Tá vendo aquela chave ali? Ela abre algo bom, hein? Ela é sua. Pode pegar. A gente não perdeu. Ela é chave do rato. Será que eu tenho que entrar aqui? Vou entrar em qualquer canto aqui, mano. Não quero nem saber, não. Esse jogo tem cara de ser difícil. Meu Deus. Ai. Passei. Eu acho que eu passei. Oxi. Eu não estou entendendo, não, mano. Eu passei desse. Bora para esse agora, vai. Vou jogar bem de boa. Valeu, meu Deus. Morra. Nossa, esse aqui é o mais chato, velho. Ai. Nossa, eu não vi. Ai. Toma. 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 Morre, 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 morre. Não. Estou com o coração. Morre, morre. Nossa, velho. É muito fraco. Ainda bem que eu fico trocando de arma o tempo todo. Livre de choque. Nossa, que isso? Matei. Coração, pelo amor de Deus. Medeirão de coração. Acho que eu ganhei mais coração. Nice. Tá, tá suave, tá suave. Mas, mano, que jogozinho difícil. Aqui dá para comprar. Só dá para comprar isso aqui, né? Provavelmente. Apagão. 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 Até que é bom, apagão, vai. Vamos lá de novo. Só para passar mal, velho. Só queria passar do... Pula. Mano, é muito ruim de pular, velho. Olha isso. Ele pula já fazendo coisa. Ai, suave. Será que eu devia estar quebrando essas caixas, velho? Vai que sei lá, né? Ai, meu dedinho está doendo já, velho. Aí. Caralho, foi rápido. Mano, eu vou destruir essas caixas. Sei lá, vai que... Tem algum item? Não sei. Por enquanto aqui é... Por enquanto isso aqui é fácil, mano. Mas, como sempre, eu acho que eu não vou conseguir passar do... Do primeiro boss, velho. Eu nunca consigo. Cadê os bichos? Toma, 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 atalho. Gosto de arma sim, ó. Rápido. Nossa, matei o bichos na hora. Ah, eu não gosto dessa arma, velho. Meu Deus. Tenho tanta pena desse bichinho, mano, vermelho. Ele não faz nada. Ele só... Nossa, eu adoro essa arma. E vamos dar o quê? Bombalhota é um estouro. Pedra de Goon. Ó, coisinha da hora, viu? Pula, pula. Ai. Não. Nossa. Nossa, quanto bicho. Nossa, tomei outro. Vai vir um boss e eu vou morrer, né, velho? Quem é esse? Quem? Congu Trono? Ai, caralho. Nossa. Nossa, sai, 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 sai. Nossa, é horrível, dizia. Morri já, velho. Nossa, meu amigo. Rapaziada. Tá massa, viu? Mano, acho que eu vou ficando por aqui porque eu sou a rival nesse jogo, velho. Só querer testar mesmo. Passar vergonha na frente de vocês. Algum dia eu consigo isso aqui. Ó, mal, consegui umas armazinhas legais. Consegui até um Duracell ali, ó. Mas é isso. Esse foi Exit de Ganjo. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti